Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Comigo também está tudo bem, graças a Deus! Família! A lembra que eu falei para vocês, família, que eu ia contar quando eu falei que a gente estava iniciando um novo ciclo, que eu estava iniciando um novo ciclo na minha vida e que eu ia contar para vocês o que estava acontecendo, só que antes eu ia colocar uns vídeos que eu já tinha gravado. Pois é, família, eu vou contar para vocês o que vem acontecendo na nossa vida, né? Vocês sabem que eu estava trabalhando, eu falei para vocês, tem até vídeo aqui da atividade que eu desenvolvi com meus alunos na escola, e eu estava trabalhando, porém o Alano já estava há um tempo sem trabalhar, só fazendo bico, fazendo bico, e aí por uns tempos para cá, desde que meu pai faleceu, sabe? Vinha acontecendo que Deus veio me mostrando, mostrando para a minha família, que era para a gente se mudar da cidade que nós estávamos. E aí, assim, eu sou muito teimosa, igual eu falei naquele vídeo para vocês, sabe? Como eu já estava trabalhando, como que para mim as coisas estavam acertadas, né? Eu pensei assim, ah não, deixa um pouquinho, né? Não deve ser isso, ah, eu estou entendendo errado esses sinais, não é assim, não é dessa forma, e fui deixando passar o tempo. Mas quando Deus quer, e Deus ama a nossa alma, e Deus quer que a gente faça a vontade dEle, Ele vem movendo as coisas ao nosso favor, e às vezes ele vem estretando os nossos laços, entendeu? Às vezes você vai fazer um negócio, você pensa que vai dar certo, e esse negócio dá errado. Aí você vai comprar uma coisa, está tudo certo para você comprar aquilo. Aí, de uma hora para outra, dá errado. Então, e o aluno já vinha sem serviço, né? E quando nós começamos a decidir que talvez seja melhor a gente mudar, mesmo eu, quando eu falo mudar, eu não falo mudar de cidade, mudar de bairro, eu estou falando da gente mudar de estado, não é de país. Talvez, né, vai saber o que Deus mais para frente tem para a gente. Mas agora, no momento, não é de país. Então, eu penso assim, né, Deus vai estreitando aqueles laços. Começou com o aluno não conseguindo serviço fixo, né? E nem desenvolvendo, porque o aluno é MEI, MEI é quem tem uma microempresa. Então, se ele não estiver trabalhando na área dele, numa outra empresa, ele pode pegar serviço, dar nota, porque ele tem condições para isso. Porém, nenhuma coisa, nem outra estava acontecendo. Nem ele estava conseguindo trabalhar para uma outra empresa, e nem ele estava conseguindo pegar serviço com a empresa dele. Parece que foi assim, igual eu falei, Deus vai estreitando os laços. E foi se fechando isso. O aluno não conseguia fazer um bico numa sexta, ou no sábado, ou no domingo. Mas não era uma coisa assim, um valor que a gente poderia contar com aquilo, porque poderia chegar num outro final de semana e não dá certo. E também o que ele estava ganhando era muito pouco. Então, o que aconteceu? Ficou eu e a Isabela meio que assumindo a parte mais grossa das contas da casa, né? Isso foi muito pesado para a gente. Não foi fácil, vocês aí que tem família sabem. Professor não ganha bem nesse país, infelizmente não tem esse valor. Esperamos que, conforme os anos forem passando, os legislativos entendam que é necessário, que todo mundo precisa de um professor. Se não, você não teria, não seria alfabetizado. Vamos começar por base e tantos outros conhecimentos, né? Mas no nosso país, por enquanto, professor, a renda não é uma renda que a gente possa falar, nossa, como ela ganha bem sendo professora, apesar de ter feito quatro anos de faculdade, apesar de ter feito pós ou não, doutorado, mestrado, tudo isso a gente não pode contar que ganhe bem. Mas, né, vamos lá. Graças a Deus temos serviço, né? E aí, o que aconteceu? Aí Deus foi estreitando nossos caminhos, foi colocando empecilhos, que eu não vou colocar todos aqui, porque foi muita coisa que veio acontecendo, talvez mais pra frente eu vá dividindo mais com vocês. Mas aí eu fui entendendo, apesar de eu ser teimosa, igual eu já falei com vocês em outros vídeos, eu fui entendendo o querer do Senhor. E aí o Alano falou comigo, olha, eu acho que é mesmo da vontade de Deus da gente partir pra essa nova jornada, começar esse novo ciclo. A Isabela, da mesma forma, veio falar comigo, mãe, também senti que é da vontade de Deus e tal, né? E o Isaac, tudo pra ele assim, né? Eu pensei que o Isaac ia ter uma resistência maior, porque ele já tava na escola, ele ia ter que mudar de escola, ele tinha os amigos do condomínio, ele ia ter que deixar os amigos do condomínio. Não que ele não fique chateado de deixar eles. Mas agora tem rede social, né? Eles podem conversar a hora que eles querem, fazer videochamada, jogar online, um falando com outro, através do videochamado. Então tem esses recursos. Mas quando foi passado pro Isaac, o Isaac levou isso numa boa e ficou até feliz. E quando a gente foi no culto pra buscar a palavra, o Isaac mesmo entendeu a palavra, que o Senhor ia começar um renovo na nossa vida. E isso me deixou muito feliz, né? Aí eu falei assim, pronto, é o Senhor. Aí eu fui orar e falei, Senhor, olha, eu não tenho condições pra fazer essa mudança, porque não é você pagar um carreto, né? Você tem toda uma estrutura que você tem que levar pra outro estado. Eu não posso colocar toda a mudança dentro do meu carro e mudar, porque não é uma mudança de bairro. E aí eu falei, Senhor, se é mesmo da Tua vontade, se é uma preparação Tua essa na nossa vida, assim como eles estão me falando, não que eu não tenha visto, mas sabe que você fica com aquela coisinha assim no coração, né? Precisando assim de um amparo de Deus, um carinho de Deus. Eu falei assim, Tu sabes da minha condição financeira. Financeira, Senhor, então prepara pra nós. Deixa eu ver que é tudo a nossa vida. Nessa semana o Senhor tenha preparado o serviço para o Alano. Nessa cidade desse estado que a gente queria, né? Que a gente estava vendo. E aí o Senhor preparou o serviço pro Alano. Aí eu peguei e falei assim, Nossa Deus, né? Glória a Deus. Aí o Alano falou assim, Olha, o serviço tá preparado. Começou a fazer exame, começou a fazer prova, né? Pra ver. Aí eu falei, vamos ver, né? E eu continuando trabalhando. Deu tudo certo. Aí a firma pediu pro Alano que ele viesse, né? Pra essa cidade, que ele fosse pra essa cidade. E começasse a trabalhar. Então o Alano foi na mudança primeiro do que a gente. Nós ficamos e o Alano foi. E aí ficou combinado assim, Que ele ia procurar casa, Que ele ia procurar ver como que ia ficar a estrutura. Eu deixei por conta dele. Aí vocês imaginam a minha ansiedade De deixar por conta do marido Uma casa pra abrigar eu, meus filhos e nossa família. Gente, só Deus, né? Quem é mãe aí, quem é mulher sabe. O Alano é meio assim, aéreo com as coisas. Eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer conosco? Mas tudo, quando é permissão de Deus, Tudo vem perfeito na nossa vida, né? Passou-se uns dias o Alano já trabalhando. Inclusive ele ficou aqui na casa de uns irmãos. Na cidade, na casa de uns irmãos, né? Não ficou num hotel. Os irmãos ofereceram. Tinha um quarto a mais, que gostam muito dele. E ofereceram pra ele, se ele quisesse ficar lá. E é claro, ele ficou. E ficou trabalhando. Aí ele foi procurar a casa. Aí tinha uma casa que a moça tinha alugado pra ele. Já estava certo. Estava acabando de reformar. E falou pra ele assim, olha, na sexta-feira eu te entrego a chave. Mas eu fiquei assim, ai Alano, parece que não vai dar certo essa casa. Eu não sei. Quando eu tava na quinta-feira, que na sexta a moça ia entregar a chave pra ele. A moça pegou e falou assim, que não. Que não ia dar certo alugar. Não quis alugar. O Alano foi no culto. Buscou de Deus. Deus falou pra ele que ia ser com ele. Na próxima semana, passou o final de semana. Deus a preparou uma casa. Ele alugou. Gente, pra vocês verem como que é a permissão de Deus. Que é a proprietária da casa. Não pediu documentação. Entendeu? Depois o Alano enviou as documentação. Mas só depois. No início não pediu nada. Alugou e entregou a chave da casa na mão dele. Aí a gente vai vendo os caminhos de Deus. O cuidado de Deus com a nossa família. Depois disso, é claro. Aí teve todo o processo de documentação. Mas assim, a pessoa não te conhece. E fala assim, aqui ó. Tá a chave da minha casa na sua mão. Aí você vê que é Deus, não é verdade? Porque apesar dessa cidade que a gente foi, já tiver conhecido. Mas não conhecia. Ninguém indicou. Ninguém dos conhecidos nossos conhecia a dona dessa casa. E ela entregou a chave. Não, eu alugo pra você. Tá aqui, ó. Esse, só me faça o depósito de entrada. E foi o que foi feito. Depois, né, o aluno entregou a documentação, tudo. Mas aí a gente já vê o caminho de Deus. Porém, aí, gente, eu precisava pagar o caminhão de mudança. Não é um valor fácil, nem barato. E precisava vir pra cá. E o aluno já tinha pagado o aluguel. Precisava mudar, né? Aí eu falei, senhor, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o caminho? E o senhor usou de um caminho assim que eu não tava esperando. Eu tinha o dinheiro pra cair na minha conta. Esse dinheiro não caiu. Aí eu falaram pra mim que teve um erro, que não ia cair. Que talvez caísse no próximo mês. Daí 30 dias. Aí eu falei, nossa, senhor, se eu tivesse conseguido esse valor, dava pra mim ajudar na mudança. Porque era um valor, assim, pra mim é alto. Então, daria pra mim mudar de sossegado. Falando isso com o senhor, no final de semana, na segunda-feira à noite, fui olhar a minha conta só por olhar. Pra ver que eu tinha que ir no mercado. Eu sabia que eu tinha dinheiro. Eu tinha que comprar mistura. Eu falei assim, deixa eu ver quanto que eu tenho. Falei pra Isabela, olha na conta da mãe aí, no aplicativo, pra mãe não passar vergonha no mercado. Eu sempre falo isso, né? Aí fui olhar. Gente, acredita que esse dinheiro que eu tinha pra receber, que tinham me falado que eu ia receber daí 30 dias, tinha caído naquele dia. Tava lá caído o dinheiro. O valor que dava. Aí eu já... A Isabela começou a dar glória a Deus. Eu também, muito feliz, nós dando glória a Deus. Mandei mensagem pra ela. Não foi assim, pode fechar com o caminhão. Porque o valor caiu. E vai dar certo. Ele falou assim, então a gente muda no próximo final de semana. E assim, gente, aí Deus tenha preparado. Teve a mudança. Teve o processo essa semana. Tô contando pra vocês uma semana antes, né? Que aconteceu. Aí nós marcamos a mudança pra mudar no sábado. Aí teve uma semana que teve o processo. Que eu filmei algumas coisas pra vocês, que eu vou deixar passando aqui. Então é isso, amores. Nós estamos mudando. Não só de bairro, não só de cidade. Mas estamos mudando de estado. Estamos voltando a ser mineiros de novo, novamente. Estamos indo pro estado de Minas Gerais. Nos próximos dias eu vou contando mais pra vocês. Com certeza vai ter vlog da cidade que eu vou. Porque vocês sabem que eu amo fazer vlog em loja. Eu amo quando eu tenho condições. E mesmo quando eu não tenho, vocês sabem. Quem me acompanha aqui sabe. Gosto de ir lá filmar pra quê? Pra dar dica, pra dar inspiração pra vocês. Então a novidade maior é essa. Estamos nos mudando. Eu espero que vocês venham junto com a gente. Porque os próximos vídeos vai ser vídeo de mudança. Penso eu que eu não vou gravar todos assim. Ai, pôndo as coisas no caminhão. Tirando as coisas do caminhão. Porque isso daí a gente tem que fazer rápido. É cansativo. Já teve vídeo assim de mudança aqui no canal. Vocês já sabem como que é. Mas eu vou mostrando conforme vai dando. Aí eu vou colocando pra vocês verem também. Pra vocês acompanharem. Tá bom, família? Então a novidade que eu estava falando. Novo ciclo. Que eu fiquei muito resistente. Não porque eu não gosto dessa cidade. Porque eu não gosto dessa cidade que eu estou indo. Porque eu não gosto das pessoas ali que eu conheço. Não. Eu gosto. Eu gosto da cidade. Eu gosto das pessoas. Gosto do clima. Porém, eu pensava assim. Não tem essa necessidade de eu sair agora. No meu estado. E me mudar. Mas é igual eu sempre falo aqui pra vocês. A gente consegue entender a vida da gente. Ou fazer assim. Igual eu. Você consegue fazer assim. Ah, a minha rotina vai até tal dia. Eu vou fazer isso essa semana. Mas passou um ou dois dias. A gente não sabe o que Deus tem reservado pra gente. Eu não sei qual que é o plano de Deus na nossa vida. Porque Deus não me mostrou. Mas eu sei que é da vontade de Deus que eu fizesse essa mudança. Não sei porquê. Se você me perguntar agora. Ai, mas porquê? O que Deus pode te fazer? Ele não poderia fazer aí na sua cidade? Porquê você tem que mudar? Penso eu que sim. Por isso a minha resistência. Mas eu não sou Deus. Eu não sei o que Deus nos reserva. Eu não sei o que tá preparado pra minha família. Eu só sei que foi da vontade de Deus. E que Deus a preparou todas as coisas. E eu era a única da família. Com resistência à mudança. Então. Apesar de eu gostar muito da cidade. Gostar muito das pessoas. Eu era a única. Então. Vamos lá. Vamos ver o que Deus vai preparar. Me acompanhe. Eu vou continuar gravando pra vocês. Porque eu falei que aqui. Não é só uma questão assim. Ai, ela grava pra ganhar dinheiro. Vocês sabem que não. Que o pouco que o YouTube tá me pagando. Não daria nem pra me sobreviver. Né? Por enquanto. Pode ser que depois. Se eu começar a ganhar mais. Eu vou colocar aqui pra vocês. Não tenham dúvida disso. Porque eu não tenho porquê mentir. Mas é mais o que? Um desabafo. É mais um... Deixar registrado. Né? A gente não sabe até quando vamos estar aqui. Vamos deixar registrado nosso diário. Nosso dia a dia. E pros filhos poderem acompanhar depois. Mas família. É isso então. Estamos nos mudando pra outro estado. Estamos mudando para o estado de Minas Gerais. Um estado que eu amo. Que eu amo as montanhas. Porém eu não sabia. Ainda tô assim. Meio que sem entender os caminhos de Deus na nossa vida. Mas como Deus a preparou. Nos deu condições pra tudo. A preparou uma casa. A preparou o serviço pro meu esposo. Que já fazia quase dois anos que ele não trabalhava. É registrado. Como eu falei aqui no início do vídeo. Eu peguei. Fui lá. E exonerei meu contrato. Né? Posso voltar se eu quisesse. Voltar a reabrir meu contrato no estado. Que eu estava. Posso. Depois de 40 dias. Que é visto por lei. Aí eu poderia procurar uma escola. Se tivesse vaga. E conseguir. Mas por enquanto não. Porque Deus vai fazer essa mudança na nossa vida. O meu coraçãozinho ficou apertado. Com meus alunos. Que vocês sabem que eu amo eles de paixão. Mas como eu disse na situação do Isaac. Também sim. Essa situação cabe a mim. Tem as redes sociais. Onde eu posso estar conversando com eles. Eles tem meu WhatsApp. Eles podem estar me mandando mensagem. E assim vamos levando a vida. Gente. Colocando tudo na mão de Deus. Porque tudo pertence a Deus. Não é verdade? Eu estou aqui somente para obedecer ele. Fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é maior que a minha. E ele com certeza sabe o que é melhor para mim. Eu confio muito nele. Tá bom meus amores? Família. Bora comigo. Não solta da minha mão. Vem com essa família. Vem assistir. Eu estou postando algumas coisas no meu Instagram. Se você não me segue lá no meu Instagram. Vai estar passando aqui para vocês. Ir lá me seguir. Assistiu até agora. Tudo isso que eu falei. Esqueceu de deixar seu like? Não, não, não. Deixa o like aqui. Ajuda a coleguinha aqui. Vem fazer parte da nossa família. Não se inscreveu. Você só vê nossos vídeos e não se inscreve. Ah, se inscreve. Vem. Vem junto com a gente que vai ter muita novidade aí. E bora para ver a casa nova. Bora para ver a arrumação toda. Que eu vou mostrar tudo para vocês. Tá bom? Um super beijo. E não se esqueça. Amigo que é amigo. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. E aí